Prefeito, com essa posse dos três secretários, dois secretários e a secretária, o senhor encerra a reforma administrativa ou vem mais do ano? Na verdade, o senhor tem uma reforma administrativa, não foi troca de secretário, até porque a Gala e o Mateus estão comprando uma secretaria que existia antes. E a mobilidade, sim, estava já há algum tempo com o secretário acumulando e agora com a chegada do Diego fica completa. O quadro está completo, não há motivo para a gente pensar em troca, mas naturalmente que sempre está dentro de uma possibilidade, dependendo de uma dada administração. Tudo em prol, resultar para a cidade. Exatamente. Metas. Prefeito, o projeto... Pode seguir, João. Mas a questão da gestão digital aí, que é importantíssima, o que muda na cidade, a cidade, você não tem uma mudança, ele estava sendo criado, mas isso está caro, não é que você não quer. Olha, na verdade, a expectativa que a gente tem em relação à questão do governo digital, que a doutora Cara vai estar responsável, através de um subsecretário, naturalmente, é que a gente consiga maior serenidade na implantação dos programas que trazem aí a plataforma digital, seja no não papel, seja no atendimento ao povo, todas as fases que o governo digital pode ter, a gente tem a expectativa que agora com a chegada da Carla a gente consiga implementar, deixando aí a possibilidade de encerrar esse segundo governo, que o governo, de fato, transformar em um ponto de vista digital. Certo. Prefeito, o projeto de lei que foi aprovado na Câmara, que prevê o desmembramento da Secretaria de Gestão e Planejamento, alega que é para ter uma maior eficiência, já que estava tudo concentrado em apenas uma pasta. Com certeza, esse objetivo deve ser cumprido. Mais ou menos, então, também prevê a criação de 15 cargos, entre eles, subsecretários. Qual o impacto financeiro que essa reforma vai causar para o município? Olha, o impacto financeiro está dentro do processo, numericamente, como a gente pode te passar no release. Mas isso está previsto, até porque a secretaria, quando você desmembra, para você ter eficiência, você precisa ter um comando repartido. Quando você reparte o comando, você precisa ter os que fazem parte da cúpula da secretaria. Então, não é só o secretário que você traz, você tem subsecretários e alguns diretores que vão compor. Prefeito, o senhor falou que a pasta do Matheus, ela é responsável por concessões. Existe alguma? Não, não, não. Não era a concessão? Não, não, não. A pasta, a concessão fica na Secretaria de Gestão. Não, de gestão, é. É. Existe alguma concessão prevista nos próximos meses? Tem uma em andamento, estacionamento. Algumas outras se fazem da preliminar, mas que a gente anuncia na época que nós tiverem uma dúvida. Tá, mas há uma grande aí, em andamento, é o estacionamento coletivo. Gente, só para pegar aqui sobre mobilidade urbana, sempre uma preocupação, agora tem um avançado na zona do Pedro. Que só uma prioridade para o Diego, o que a população do secretário pode esperar nesse aspecto de mobilidade urbana? Olha, a Secretaria de Mobilidade Urbana, e foi nesse sentido que a nossa conversa e o convite ao doutor Diego, é no sentido que ela, hoje ela é uma secretária que cresceu muito. Ela tem muito tempo, tem fácil. Ela tem uma fase de fiscalização. É importantíssimo que é onde a gente tem aí a redução do número de acidentes, o número reduzido de mortes e complicações por acidentes de trânsito, que a gente quer continuar nesse patamar, se possível, melhorado. Você vai tendo uma cidade de exemplo. Acho que talvez essa é uma das grandes pertinências que ele carrega consigo, vindo de onde ele vem. Uma outra faceta é a questão da mobilidade propriamente dita em obras viárias. Nós temos aí algumas importantes, uma maior ainda que a gente deve apresentar agora nos próximos dias, que devem fazer aí com que a gente possa ter a melhora na circulação interna da cidade. E fora todos os outros processos que se acumulam, com sessão de transporte, com sessão de estacionamento e outras áreas afins à mobilidade. A defesa pessoal a ele, repito aqui, obviamente, ninguém está querendo eximir o prefeito de responsabilidade. O prefeito é o gestor local, é quem primeiro responde. Mas eu acho que é um pouco, portanto, desequilibrado o nível de responsabilização única sobre o prefeito. Na própria frente nacional do prefeito, no clube nosso, a gente discutiu isso, essa semana no funcionamento. Mas é aquilo que eu falei na minha fala. Ninguém sabe onde mora o promotor, onde mora o juiz de direito, onde mora o vereador lá, o vereador do governo. Não sabe onde mora o prefeito. Ligaram para ele três horas da manhã. Ele estava atendendo três horas da manhã. Ele atendeu o telefone. Não é que ele não atendeu o telefone. Então, quem já passou por experiências trágicas, sobretudo do ponto de vista climático, e aí incluam-se enchentes, esmoronamentos, deslizamentos, sabe o quanto é aflitivo isso. E você não conta com o prefeito, você não conta com ninguém. O Estado, o governo do Estado, não estou tratando aqui que o governo do Estado seja ausente. Muito pelo contrário, o governo do Estado de São Paulo é um governo presente. Mas até a mobilização do governo do Estado chegar na ponta do sistema, já passaram-se horas, serão dias da calamidade pública. E quem fica na linha de frente é a administração municipal, é o prefeito municipal, é a sua equipe. Então, é muito injusto. O promotor abrir a ação, dois minutos, ele tem o poder, a caneta dele. Quem vai julgar depois não sabe nem aonde era o acontecido. E assim sucessivamente. Então, o que eu quero colocar aqui é que esses que estão aqui, e os que estão... Quem faz para mim, quer fazer o que gostam. Porque eu tenho certeza que o ícone que eles têm, eles teriam com a locação de iniciativa privada, ou empresas públicas de grande porte, para ter salário igual ou melhor. Aqui ninguém vai enriquecer com o salário de secretário. Ninguém está aqui empreendendo. Aqui todos têm projetos de vida. E fazem com satisfação, com realização profissional. É nesse sentido. Então, não foi uma defesa que eu fiz, específica do prefeito. Repito, nem conheço, conheço ele superficialmente por conta do partido. Mas faço pela situação trágica que a gente viu. E olhando, né, essa situação que eu tive, leva uma reflexão, um olhar sobre as raízes do problema. Então, estamos tratando de uma chuva específica, óbvio que foi uma chuva abundante. Quem estava lá, eu estava em Bertiolco, tive a oportunidade de ver um volume, um volume pluviométrico inimaginável. Mas as condições adversas para isso tudo ter acontecido, que nos trazem aí uma reflexão maior. Prefeito, o senhor tem nomeado muitos jovens para o seu governo, né? Por que o senhor está adotando agora isso? Hoje, três jovens. O senhor é afim que se equilibrou um pouco aqui, a faixa etária. Mas é aquele time de futebol, no meio de campo tem que ter os mais velhos. Aquele que sabe nem ter que pôr a bola, não tem mais fôlego para correr, mas sabe onde marca, né, gente? E os jovens são os que correm, os que vão para a área, vão cabecear, vão bater escanteio. Então, a nossa ideia é ter uma qualificação dos jovens. E aí, eu repito, é importante que a gente veja jovens com formação. Formação acadêmica é fundamental. Ninguém vai ao topo da carreira se não quiser. Como toda regra, tem exceção. Mas a regra é que você tem a formação acadêmica. Perfeito. O senhor falou que as indicações provenientes do meio político também fazem parte de um capital técnico. Lógico. Agora, o secretário Diego agradeceu também a indicação do deputado Tiago. O Tiago também tem contribuído de uma maneira indireta, ainda que seja... O Tiago tem amizade com o Diego, não sei quantos anos, né? Mas a indicação, a responsabilidade é sempre minha. Para o bem e para o mal. Para o futebol dos acertos. Nós já tivemos as reuniões individuais com cada um dos três novos secretários. E por coincidência, quarta-feira, tem reunião geral secretariado. Prefeito, aproveitando o ensejo, inclusive, o prefeito Marcelo Oliveira disse que queria te procurar na condição de novo presidente do consórcio. A procura já foi feita? Desculpa, eu não entendi. O prefeito Marcelo Oliveira, ao assumir o consórcio municipal, disse que ia te procurar para tentar remover da ideia que já está com solidário e se o Caetano fora do colegiado. Essa procura já aconteceu? Não. Tem alguma chance de voltar atrás? Não.